Música Limitando o novo colôsso Ocidente do lenço Brasil Que se aqui sempre toma luz Nosso Deus só glorioso e gentil Fez a terra das minas costas Autorado como o truco no ar Trunfador de portais do ferão Conquistou o feroz Paiacá Sobre terra de amor, terra de ouro Vem sonhar a floreira a falar Chuva o céu dos seus dons, o tesouro Sobre ti é a terra natal Chuva o céu dos seus dons, o tesouro Sobre o céu dos seus dons, o tesouro Pois venho do sul, no teu peixe planal Sobre o céu dos seus dons, o tesouro Sobre o céu dos seus dons, o tesouro E avisa que agora vem De mais ninguém O povo sabe o povo quer O povo sabe o que quer O povo sabe o que quer É Dante e Fernando Henrique O povo pede bis O povo sabe o que quer É Dante e Fernando Henrique Pra gente ser feliz O povo sabe o que quer O povo pede bis O povo é de bicho! Construiu estradas, pontes, fez nascer uma cidade Prometeu, cumpriu, mostrou, verdade, simplicidade Agora chegou a hora desse homem governar Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, governador é Blairo Mar A família ganha força nessa nova caminhada Tem mais vida e saúde, segurança, casa, estrada Quem sabe faz agora, não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, governador é Blairo Mar Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, governador é Blairo Mar Educação é o caminho para o desenvolvimento Norte, sul, leste e oeste A gente vê o crescimento Quem sabe faz agora, não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, governador é Blairo Mar Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe O povo já decidiu, governador é Blairo Mar Quero continuar Ver meu Mato Grosso abrindo as estradas Construindo em cada casa um lugar tranquilo pra morar Quero continuar Ver meu Mato Grosso crescendo no campo Nossa saúde melhorando A segurança sabendo avançar Quero continuar Ver nosso produto chegando lá fora A educação transformando agora O grande futuro não pode esperar Quero continuar Crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente Ver meu Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Prossa Chega de Prossa Governador é Silva Alvarcosa Chega de Prossa Chega de Prossa Chega de Prossa Governador é Silva Alvarcosa Pedro táx, Pedro táx Tá, tá, tá no doze 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 É Pedro táx Vou de táx Tô no doze pra mudar Tá, 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 tá no doze Tá, tá, tá no doze Tá, tá, tá no doze É Pedro táx Vou de táx Tô no doze pra mudar Quero saúde e segurança Educação, quero mudança Onde é que tá, 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 tá Tá, tá, tá no doze 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 É Pedro táx Vou de táx Tô no doze pra mudar A ficha limpa É a honestidade Esse cara é diferente Eu conheço Já fez muito em Cuiabá Valorizou o professor Respeitou o servidor E ainda fez a saúde funcionar Ele tá mais que preparado Pra escrever em Mato Grosso A história que ele fez em Cuiabá Mostra o M da mudança Tá nas mãos é só olhar Mato Grosso vai pra frente É Mauro Mendes É vinte e cinco pra mudar Mostra o M da mudança Tá nas mãos é só olhar Mato Grosso vai pra frente É Mauro Mendes É vinte e cinco pra mudar Pra vencer, pra cumprir, pra fazer Mato Grosso voltar a crescer Pra tratar com carinho e respeito Eu e você